E quando você perceber, não vai achar Aí você vai ver que perdeu, vai ver que perdeu O mundo todo vai girar teu favor, menos eu Estou andando triste, tô desesperado Não sinto os meus passos, não consigo ver Meu pensamento voa, a todo instante chora Vou enlouquecer Ando tão perdido, quase transparente Não consigo nada, mesmo te esquecendo Passo horas, dias, com você na mente, me entorpecendo A cada vez que eu for pensando, vai aumentando mais Essa vontade de te der, quem de mim já não sai Tô tentando te esquecer, tudo na vida tem hora Mas você me ilude, muda toda hora Eu não tenho mais tempo pra você Se decidir, tentar amar ou refletir Eu vou agir da forma que você pensa Ah, e quando você perceber, não vai achar Aí você vai ver que perdeu, vai ver que perdeu O mundo todo vai girar teu favor, menos eu, menos eu Não tenho mais tempo pra você Se decidir, tentar amar ou refletir Eu vou agir da forma que você pensa Ah, e quando você perceber, não vai achar Aí você vai ver que perdeu, vai ver que perdeu O mundo todo vai girar teu favor, menos um, menos eu E quando você perceber, menos eu, menos eu E quando você perceber, não vai achar Aí você vai ver que perdeu, vai ver que perdeu O mundo todo vai girar teu favor, menos eu, menos eu, menos eu